Você morreu? Não. Comecei de novo a jornada por esse lugar. Eu tinha ido pra... Eu ia falar uma ajuda. Eu tinha ido pra... Falilink. Cantuário do fogo. Pra rodar isso aqui. E aí? Nossa, ele não tá pronto em cima. É, basta, tá batendo forte já. Ele levanta essa pedaça até mim. Deve me explodir, é isso mesmo. Nossa, ele já está pronto. Nossa, ele já está pronto. Não tem nada. Haaa, ele levanta. Ele levanta. Ele levanta, ele levanta. Acho que vou morrer. Vem cá, né? Vamos lá. Pegou ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O mais chato enfrentar esse aqui. Bate aí. Ai, ele trocou a primeira e entendo Ah, ah Posso dar de hierar agora Espera a melhor ser O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Ah Vamos lá. 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 Espera aí. Vamos lá. 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 Normal, Vamos lá. 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 E aí. Você vem aí. Que urla. Buildamos. Você vai bater aqui dentro. Um time. Um time. De абсолютно isso. Um time para jogar. Ele está prevendo muito rápido. Agora sim. Eu entendi que já começa a brincar. O que é isso? 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 Não. O que é isso? O que é isso? Olha só a folha vermelha Eles devolvem eles Quando tu mata eles, vem até uma... além da Soul, vem uma fumaça dourada que nunca desceu Ah, eu tô ligado, eu já reparei a fumaça já Eu não tinha reparado que era eles Abri algo similar a uma... a uma... sela Acho que vai sair onde custou Hum? Acho que vai até sair onde custou Olha onde tu tá Passou já os bichos? Não Os gigantes? Ah, eu... Calma, não tem certeza que eu tenho um negócio que eu tenho que ver se não custou A chefe mostra pro boss 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 Ah, que isso, cara Eu já cheguei na fogueira aqui Já aprovou o segundo atalha Se for que ela demorando pra achar Que não tava achando, que tava difícil Hum... na verdade Eu tava meio perdido Porque eu não sabia onde tava Eu tinha perdido a entrada Mas o problema foi pra mim Ela foi a primeira mesmo A primeira... A primeira é longe pra caramba Não é um rolê Agora eu achei um outro lugar Que legal Eu já ouvi Eu já ouvi um pouco sobre você Por um, que você é mais gentil Não é um rosto Eu também Eu também Estou confiando por municípios Mas posso oferecer meu signo Eu ouço que a cordial intrusion Lava o caminho para os embeiros Se eu puder ser de ajuda, por todos os motivos, me chamem. Abençoe da lua na sua jornada. Se você precisar de ajuda, use meu signo. Abençoe da lua na sua jornada. Vem um novo gesto. Eu também ganhei um gesto, mas eu não lembro. Ganhei o gesto da lealdade da lua negra. Abençoe da lua na sua jornada. Tem um NPC que é vinculado a ela. Onde você achou o NPC aqui? Fui voltar pra Firelink e ela tava lá. Tem uma arma repetida pra vender. Amuleto. Amuleto. E um amuleto. Que porra é essa? Amuleto do duelo. Temporariamente desabri defeitos especiais no entorno. Eu acho que o amuleto é um amuleto, cara. Tá, achei o shortcut pro boss. E você quer me ajudar? E você quer me ajudar? Não, não. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu acho que eu até sei onde tá o caminho pra próxima área. Tá atrás daquele gigante. Tem uma porta lá. Ashen 1. Ah, tem uma porta lá. Eu acho que você é uma. O que tem uma porta lá? E você é um único somente. Ah, como eu posso... Ashen 1. Vou se eu mato esse gigante Para uma assim eu comprei todos Para uma assim eu comprei todos os atuais também Nossa, ele tem muita vida esse gigante É porque ele sai do veneno, o veneno lhe pega a porcentagem da pena Oh, Champion of Ash, bem-vindo de volta Você deseja ouvir uma história? É por isso mesmo, mas eu não estou dando dano nele O que é isso? O que é o que é a história? O que é o que é? O que é? O que é isso? O que é? A gente... Não vai me assustar. O que é? Você vai me atuar na escuridão. Tenha uma alegria, Jen. Eu pego por você. Oh, Jen, você desejou... Eu acho que o peito vende. Eu acho que o peito vende. O peito vende. Cara, eu acho que eu conheço um NPC que vende, mas ele vende faca. Faca já ajuda. Vou confirmar aqui, peraí. Deixa eu ver se ele... Nossa, o que vende faca normal. Vende faca. Fica o que eu desejo. Honorable. É aquele NPC que você não tem. É uma mulher. A Yuri. Compramos pra mim e eu te dou uns saquinhos de Soul. Tá, eu posso comprar acho que no máximo... Esquece, agora não dá pra comprar não. Por quê? Acabei de ver as minhas Soul comprando magia e tenho só 450 de Soul. Daria pra comprar 4 só. Cara, vou tacar umas flechas nele. Deixa eu ver se dá. Normal. Porque... Da onde eu tô acertando a cara de barra? Próxima! 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 Próxima!